Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação Denise Pinhão Terceira revelação Antigo Testamento Moisés idolatrado, judeus, fariseus endurecidos, deslumbrados Do tabernáculo o chamamento, pela tábua da lei orientados Novo Testamento Luz irradiante, vivificante, espalha-se pelo mundo É o Cristo, caminho, verdade e vida Trazendo ao povo amargurado, torturado, a alma sofrida, o perdão fecundo Espiritismo Na Terra, a terceira revelação Surgiu varrendo veleidades E as vozes do céu, de déu em déu, espalharam em profusão ocultas verdades E nesse cunho de perfeição a terra desceu E aos sofredores trouxe ensinamentos regeneradores Verdade pelo Cristo prometida, por ele presidida Oportunidade oferecida As ovelhas, três malhadas da terra E que amor e perdão encerra Do livro Poetizando o transcendente De Savitri Arruda Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Nossa emissora da Fraternidade É uma alegria estarmos juntos mais uma vez Aqui para o programa Evangelho e Vida Eu sou Denise E hoje o nosso estudo vai abordar o primeiro capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo De Allan Kardec Nesse capítulo primeiro, intitulado Não Vim Destruir a Lei Vamos refletir sobre o tema das três revelações Moisés, Cristo e o Espiritismo Vamos iniciar nossa reflexão com a leitura do item 9 Instruções dos Espíritos Assinada por um espírito israelita em 1861 Esse trecho das instruções dos espíritos Já nos traz pontos muito importantes para o nosso estudo Nos diz assim A nova era Deus é único E Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão Para fazer com que ele fosse conhecido Não somente dos hebreus Mas também dos povos pagãos O povo hebreu foi o instrumento que Deus utilizou Para se revelar Para se revelar por intermédio de Moisés e pelos profetas E as vicissitudes porque esse povo passou Foram destinadas a impressionar e fazer cair o véu Que ocultava a divindade aos homens Os mandamentos de Deus dados por Moisés Contém o germe da mais ampla moral cristã Os comentários da Bíblia restringiam-lhe o sentido Porque posta em ação com toda a sua pureza Não seria então compreendida Mas os dez mandamentos de Deus Nem por isso deixaram de ser Como um frontispício brilhante Como um farol que devia iluminar A humanidade no caminho que ela teria de percorrer A moral ensinada por Moisés Era apropriada ao estado de adiantamento Em que se encontravam os povos A quem ela estava destinada a regenerar Esses povos semi-selvagens Quanto ao aperfeiçoamento da alma Não teriam compreendido Que se pudessem adorar a Deus Sem a realização de holocaustos Nem que fosse preciso perdoar a um inimigo A inteligência deles Notável sobre o ponto de vista da matéria E mesmo sobre o das artes e das ciências Era muito atrasada em moralidade E não seria convertida sobre o domínio De uma religião inteiramente espiritual Era lhes necessária Uma representação semi-material Como a que a religião hebraica lhes oferecia Os holocaustos falavam aos seus sentidos Enquanto a ideia de Deus falava ao seu espírito O Cristo foi o iniciador da moral mais pura Mais sublime da moral evangélico cristã Que deve renovar o mundo Aproximar os homens E torná-los irmãos Que deve fazer jorrar De todos os corações humanos A caridade e o amor ao próximo E criar entre todos os homens Uma solidariedade comum Enfim De uma moral Que há de transformar a terra E dela fazer uma morada Para espíritos superiores Aos que hoje a habitam É a lei do progresso A qual a natureza está submetida Que se cumpre E o espiritismo É a alavanca da qual Deus se utiliza Para fazer a humanidade avançar São chegados os tempos Em que as ideias morais Devem se desenvolver Para que se realizem os progressos Que estão nos designos de Deus Elas devem seguir O mesmo caminho Que as ideias de liberdade Percorreram E que foram suas precursoras Não se creia, porém Que esse desenvolvimento Se fará sem lutas Não Elas precisam Para chegar à maturidade De abalos e discussões Afim de que chamem A atenção das massas Uma vez despertada Essa atenção A beleza E a santidade Da moral Irão impressionar Os espíritos E eles se ligarão A uma ciência Que lhes dará A chave da vida futura E lhes abrirá As portas Da felicidade Eterna Moisés Abriu o caminho Jesus Continuou a obra E o espiritismo Irá concluí-la Moisés Foi a primeira Grande revelação Foi o espírito Enviado por Deus Em missão A primeira importância Da missão De Moisés Está compreendida Na lei de Deus Naquela época Moisés percebeu A necessidade Urgente De implantar A ideia De um Deus único E por quê? Porque o povo Cultuava Imagem De vários Deuses Acreditando Assim Em suas existências Há dois pontos Importantes Distintos Na lei mosaica O primeiro Diz respeito Ao seu aspecto Divino A lei de Deus É imutável Em todos os países E por todo o tempo Tem como base Sua justiça Em todo o mundo A lei de Deus É invariável E está compreendida Nos dez mandamentos Promulgados Por Moisés No monte Sinai Recebidos Através De sua mediunidade O segundo ponto Da lei mosaica Diz respeito Ao seu aspecto Civil Ou disciplinar Esta lei Disciplinar Sim Se modifica Com o tempo De acordo Com o caráter E com os costumes Do povo De cada época No período Mosaico E até mesmo Antes em outras Civilizações O direito Era exercido Pelo imperativo Da força O povo Era violento Rebelde Tumultuado E indisciplinado E no caso Em particular Do povo hebreu Eles tinham Um grande desejo De libertação Da escravidão Por muitos anos Pelo Egito E o que Moisés Percebeu Moisés lança A mão Dessa necessidade De libertação Desse povo Sofrido E perseguido Para então Introduzir Um caráter Mais disciplinador E as primeiras Noções De moralidade Os dez Mandamentos Juntamente Com as leis Estabelecidas Por Moisés Foram necessários Para conter Domar um povo Ainda com risquícios De tanta barbárie E transgressões As características Do aspecto Da justiça E do direito Foram marcantes Nesse perigo Se fazia necessário Um controle Ordem Para maior disciplina E regras de conduta A lei mosaica Amigo ouvinte Trabalhou o tempo todo O germe Ou seja A semente Para preparar A chegada Da grande E segunda Revelação O Cristo Quando Jesus Nos disse Não penseis Que eu tenha Vindo destruir A lei Ou os profetas Eu não vim Destruí-los Mas cumpri-los Porquanto Eu vos digo Em verdade Que o céu E a terra Não passarão Sem que se cumpra Perfeitamente Tudo o que está Na lei Até o último Iota O último ponto Essas palavras Estão No evangelho De Mateus Capítulo 5 Versículo 17 18 De acordo Com as palavras De Jesus Fica compreendido Que ele veio Cumprir a lei Desenvolvê-la Dar-lhe O seu verdadeiro Sentido E apropriá-la Ao grau De adiantamento Dos homens Veio como nosso Irmão maior Nos ensinar Nos ajudar Praticar A lei de Deus Uns com os outros Destacamos Como um princípio O dever Para com Deus E para com o próximo Princípio este Que constitui A base Da doutrina Do Cristo Amigo ouvinte Como esse ponto Acima É importante E profundo Para todos nós Quando pudermos Compreender Praticar E agir De acordo Com essas Palavras Do Cristo Amar a Deus Acima de todas As coisas E ao próximo Como a si mesmo Estaremos Então Em perfeita Harmonia E comunhão Com Deus E reconhecidos Com profunda Gratidão A Jesus Por nos ensinar E nos conduzir Ao caminho Do reino De Deus A lei A lei de Deus Em toda Sua extensão Foi praticada Exemplificada Por Jesus Sobre toda A terra Em toda Sua pureza Com todos Os seus Desenvolvimentos E todas E todas As suas Consequências Por quanto O que Serviria Ter estabelecido Essa lei Se ela Tivesse de ficar Como privilégio De alguns Homens Ou mesmo O mesmo De um só Povo Sendo todos Os homens Filhos De Deus Eles São Sem nenhuma Diferença Merecedores Da mesma Consideração Aqui Nessa Para a falta De sentido De propósito Fatores Esses Primordiais Para o nosso Engajamento Nosso Envolvimento Num processo Evolutivo A essência Da presença De Jesus Em relação Ao adiantamento Dos homens Se concentra No aspecto Dos valores Morais Na introdução Da parte Moral Através Das parábolas Jesus Se explicava Ensinava Ao povo Traduzia Verdades Profundas De uma Forma Mais Simples Para que Todos Pudessem Compreender O verdadeiro Sentido De acordo Com Allan Kardec No Evangelho Segundo o Espiritismo No capítulo 1 No item 4 Porém Jesus Não disse Tudo Ou seja Assim como Moisés Sobre Em muitos Pontos Limitou-se A lançar O germe De verdades Que Ele mesmo Declarou Não podiam Ainda Ser compreendidas Naquela época Do cristianismo Para se Perceber O sentido Oculto De certas Palavras Era preciso Que novas Ideias E novos Conhecimentos Viessem A nos Dar A sua Solução E Essas Ideias Não poderiam Surgir Antes De um Certo Grau De maturidade Do espírito Humano Amigo Ouvinte Aqui o Destaque É para o Ponto Da ciência Que vem Assumir Grande Contribuição Para o Desenvolvimento Dessas Ideias Foi Necessário Tempo Para o Progresso Da ciência Em prol Da humanidade Eis que Surge Então A terceira Revelação O Espiritismo De acordo Com as Palavras De Allan Kardec No item 5 Do capítulo 1 Do evangelho O espiritismo É a nova Ciência Que veio Revelar Aos homens Com provas Inrecusáveis A existência E a natureza Do mundo Espiritual E as suas Relações Com o mundo Corporal O espiritismo O espiritismo Nos mostra Esse mundo Não como algo Sobrenatural Mas Ao contrário Como uma das Forças Vivas E incessantemente Atuantes Da natureza Com a fonte De uma infinidade De fenômenos Até então Incompreendidos E por essa razão Rejeitados Como pertencentes Ao domínio Do fantástico E do maravilhoso É a essas Relações Que o Cristo Faz alusão Em muitas Circunstâncias E é por isso Que muitas Coisas Que Jesus Diz Ficaram Incompreendidas Ou foram Erradamente Interpretadas O espiritismo É a chave Com a ajuda Da qual Tudo se explica Com facilidade Vamos refletir Um pouquinho Nesse trecho Acima O espiritismo Então Veio Mostrar Claramente Com facilidade A verdadeira Identidade Desse mundo E por que Vamos considerar Que naquela época Não seria possível Uma revelação Total Acerca Da verdadeira Natureza Do mundo Partindo Da concepção Da relação Entre os mundos Espiritual E corporal O homem Não estava Amadurecido Suficientemente Do ponto De vista Espiritual Para compreender Toda a verdade Razão Pela qual Jesus Nos prometeu O consolador Prometido Que viria Tempo Depois Aqui Amigo Vamos destacar Uma passagem No evangelho De João Capítulo 14 Itens de 15 a 17 Aonde Jesus Nos disse Não Não Vos deixarei Órfãos Se me amar Desguardareis Os meus Mandamentos E eu Rogarei Ao Pai E ele Vos dará Outro Consolador Para estar Convosco Sempre O espírito Da verdade Que o mundo Não pôde Receber Porque Não O vê Nem conhece Mas que Vós Conheceis Porque Habita Convosco E está Em vós Nessas Palavras De Jesus Podemos Compreender Que o Espiritismo É sim O consolador Prometido Que nos Foi enviado Para nos Trazer Explicações Nos guiar Em relação A toda Verdade Nos ensinando E nos Relembrando Sobretudo O que Jesus Nos disse E que Foi pelos Homens Mal Compreendidos E até Deformado Podemos Então Entender No Espiritismo O significado Da verdade A verdade Que vincula A mensagem Vivida Pelo Cristo Em todo O seu processo De evangelização Numa Uma visão Histórica No Antigo Testamento A lei Ela está Compreendida E personificada Em Moisés No Novo Testamento Em Jesus Cristo E o Espiritismo O Espiritismo É a terceira Grande revelação Da lei De Deus Para a humanidade Que não Veio Não se Revelou Para nós Na personificação De nenhum Espírito Ele Ele é o produto Do ensinamento Dado Não Por o homem Mas pelos espíritos Que são as vozes Do céu Sobre todos Os pontos Da terra E por uma Multidão Inumerável De intermediários Ou seja É muito lindo A gente entender Essa Pleiade De espíritos Iluminados Trazendo aos homens Contribuições Valiosas De conhecimentos Para nos fazer Revelar O mundo espiritual E tudo Que nele Nos está Reservado O Espiritismo Também conhecido Como doutrina espírita É uma doutrina Por excelência Cristã Porque encontra No Cristo O modelo De perfeição Moral Aqui entendemos Que o maior Objetivo Do Espiritismo É De transformar A humanidade A transformação Dos pensamentos E dos sentimentos No coração E na atitude Do homem É um processo De amadurecimento Espiritual No coração Do verdadeiro Homem de bem O conhecimento Que o Espiritismo Nos traz Veio para ser Compartilhado Divulgado Para o desenvolvimento De novas ideias Novas crenças Do ponto de vista Moral e ético Em prol Do progresso De toda Humanidade Daí A gente Reconhece A necessidade Do nosso esforço Para que a gente Para que a gente É uma vida De mais harmonia A ação A lei A lei de Deus Sobre o aspecto Da justiça Baseada no exercício Do direito E dos deveres Nas obrigações De cada um Ainda na lei Mosaica A crença em um único Deus Foi instituída Ao povo Do direito Do direito Por aquilo Que se faz Justo Dentro de uma Justiça A revelação Do amor Nos trazida Exemplificada E complementada Por Jesus Em toda Sua vida E exemplos Tinha como prioridade Induzir o homem A agir De acordo Com o sentimento Despertando No coração Do homem A bondade Perdão A tolerância A humildade E a caridade A revelação Nos trazida Por Jesus Está compreendida Na máxima Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a ti mesmo Amigo ouvinte Nos aproximamos Do final Do nosso estudo E vamos encerrar Com as palavras Do codificador Do espiritismo Quando ele Nos diz O espiritismo Nada ensina Que seja contrário Ao que o Cristo Ensinou Mas desenvolve Completa E explica Em termos claro Para todas as pessoas O que só foi dito Sobre a forma Alegórica O espiritismo Veio cumprir No tempo predito O que Cristo Anunciou E preparar A realização Das coisas Futuras Ele é Portanto Obra do Cristo Que o preside Assim como Igualmente O anunciou A regeneração Que se realiza E que prepara O reino De Deus Sobre a terra Palavras De Allan Kardec Amigo ouvinte Aqui nos despedimos Agradecemos A companhia Desejando Muita saúde E paz Um grande abraço A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Evangelho e Vida E aí Um grande abraço